Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos! Mais um vídeo para o nosso canal e hoje vamos falar de IRBR3, que fez uma linda explosão, pode fazer retomada, 60 minutos, semanal, diário, procurar na tela bons pontos para, quem sabe, fazer uma entrada nesse papel. Fique comigo até o final, porque aqui você aprende bastante. Que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula! Já de antemão, hoje é dia dos papais. Se você é papai, feliz dia dos pais para você. Você que ainda não é papai, um feliz dia dos pais para o seu pai. E você que é mamãe e também tem que ser papai, o dia também é seu. Vamos para o nosso vídeo. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com o IRBR3 no diário, porque no diário nós temos um sinal bonito. É um papel que tocou uma mínima, um fundo, fez um topo, desceu, deixou o fundo mais alto e se rompe. O 6,13 dá um excelente sinal de retomada. É um pivô de alta no diário, muito mais relevante que um pivô de alta nos 60 minutos. Você vai aprendendo aqui que quanto maior o tempo gráfico, mais relevante o seu sinal para o papel fazer esse rompimento. Do ponto em que ele está, ele precisa fazer uma subida de mais 5,70%. E a projeção de alvo desse papel nessa subida é 6,19. O papel pode tocar aqui, voltar a corrigir, mas se deixa fundo mais alto e depois rompe o topo, aí sim confirma um pivô de alta no diário e isso é muito positivo para o papel. 60 minutos. Durante a semana eu abro o mercado, 9h21 da manhã, fecho às 18h21 e a gente fala de IRBR3 e eu dei aula a todos vocês aqui no papel sobre os topos do papel que estavam ficando mais baixos e os fundos que estavam sendo perdidos e o pessoal da venda bate na venda. O papel encontrou uma mínima, fez uma subida, desceu, não perdeu o fundo, subiu, rompeu o topo, desceu, rompeu mais uma vez, o papel está fazendo pivô de alta no 60% e a próxima entrada nesse papel é com a correção dessa máxima, o rompimento do 5,92 para ser mais prudente. Coloca uma linha azul aí e comece a estudar. Dom, o que é a linha azul? Linha azul é o exato ponto onde eu bato na compra um papel com um stop de 5,5 abaixo do fundo da correção. Uma pausa rápida, deixe o seu like para você não se esquecer e você que faz parte da área de membros, lembre-se que a senha gira hoje para não perder o conteúdo de amanhã, renove a sua assinatura. Vamos para o vídeo. No semanal é um papel abaixo da média de 21 no semanal? Pois bem, agora é aguardar e ver se o papel retoma essa média, é muito importante. Ontem eu fiz um vídeo sobre a OIBR3 e por que o nosso mercado não sobe. No vídeo da OIBR3 eu explico todo o proceder do mercado que pode ajudar na retomada de IRBR3. Esse vídeo vai aparecer para você aqui nas recomendações. Assista o vídeo, porque o que eu falei do mercado para a OI serve para IRBR3. E logo aqui em cima você vai encontrar esse vídeo, por que a bolsa não sobe. É um vídeo de 4 minutos, vai tirar algumas dúvidas de por que você vê tantos papéis com balanço positivo e o nosso mercado ainda para baixo. Dom, você compra o papel aqui no rompimento da máxima em qualquer momento, de qualquer forma? Não. Primeiro, o papel precisa corrigir mais um pouco para deixar um ponto onde eu possa colocar um stop. Segundo, ele tem que cumprir as regras do meu operacional. Aqui em domb3.com.br. Página vídeos, dois vídeos. Cada vídeo, 4 minutos operacional. O segredo do sucesso, se você não tem, acaba entrando em prejuízo, comprando o papel na hora errada. Eu sei que a maioria dos investidores novatos não gostam de ver correção no papel, mas se o papel de IRBR3 corrige um pouco, vem tocar esse fundo e depois volta a subir, rompendo esse topo, é um lindo sinal. É um sinal de retomada. Se no diário, rompe o 6,13, fica mais bonito ainda, a gente tem que ler e operar o gráfico. Se você quiser saber ainda mais sobre IRBR3, vou deixar aqui nos cards uma playlist para você. No nosso site, domb3.com.br, página vídeos. Um vídeo a cada final de semana, onde você descobre tudo do papel e ainda tem aula. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até as 20 horas com o nosso vídeo Estudos do Dom, Papéis para a Semana, se Deus quiser.